Agora vamos fazer o seguinte, primeiro falando do Bitcoin, bem, Bitcoin não mudou, não mudou, sei que é difícil né, às vezes as pessoas pensam assim, caraca mano, o mundo está acabando, o mercado está caindo, o mundo está acabando, veio o inverno, acabou, tudo isso acontece, daqui a pouco o mercado começa a subir e volta para cima dos 60, vai voltar a todo mundo ficar empolgado, a grande realidade é pensar, o que te leva a agir desse jeito, porque se você está agindo desse jeito, você está agindo no padrão manada, você está agindo igual a todo mundo, e você tem que praticar, é questão de desenvolver, você tem que praticar diariamente uma mudança, uma reprogramação mental para que você age ao contrário da manada, se você continuar agindo do jeito que você está agindo, você vai continuar tendo os mesmos resultados, não tem jeito, Bitcoin não mudou, nós só entraremos no inverno se o Bitcoin cair, a Aure dizendo que hoje é o dia dela de entrar, libera o cupom ansiosa para entrar, legal, 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 muita gente me pediu para continuar com o cupom promocional, vou liberar hoje, último dia, e hoje realmente é o último dia, galera, não adianta me pedir não, porque eu estou ficando agora já envergonhado aqui, porque todo dia eu falo que é o último dia, eu continuo segurando o cupom, que muita gente querendo entrar, e precisa de um apoio, de um suporte, beleza? Então vamos lá, Bitcoin precisa perder esses 42, enquanto não perder os 42, principalmente 40, e ficar abaixo de 40, nós não estamos ainda no Bermart, isso aqui é uma correção natural, pessoal, vocês não conseguem ver o gráfico aqui, isso aqui é uma correção natural, ok? Uma correção natural, o mercado subiu bastante desde o Covidson, subiu para caramba, teve uma correção, essa zona aqui é uma zona importantíssima de compra, é muito provável, caso o mercado venha aqui, dar um sinal bacana de compra, já estou avisando, às vezes você vai comprar, vai encher a mão aqui, calma, não precisa encher a mão aqui, compra um pouco aqui, se o mercado ir para 23, 22, você compra mais um pouco. Dentro de tudo que já aconteceu com o Bitcoin, se você analisar topos e fundos anteriores da tendência de longo prazo, o Bitcoin nunca ficou abaixo da máxima histórica anterior, então nós temos uma máxima histórica que estava em 19 mil, próximo do 20, ele rompeu aqui, rompeu aqui, essa máxima, e caso ele volte para cá, aí sim dá para você pensar em encher a mão. Outra coisa que é importante, quando você entra no Bitcoin, você está entrando num ativo que está programado, grave isso, programado para dar lucro, crescer no longo prazo. A matemática do Bitcoin, ele foi programado para que o ativo se valorize no decorrer da jornada, por causa do halving, por causa de ser uma moeda deflacionária, por causa da escassez, por causa da tecnologia, por causa de todo o valor que o Bitcoin gera, se a pessoa pergunta assim, onde está o laço do Bitcoin? Eu te pergunto, tá, quanto é que vale a sua liberdade? Existem duas coisas na Constituição. Agora eu esqueço, eu sempre esqueço dessa frase da Constituição Federal, mas, ah tá, é a vida e a segunda é a liberdade, as coisas mais importantes, a liberdade só não ganha da vida, a vida é sempre em primeiro lugar, mas liberdade é a segunda coisa mais importante na Constituição. Cara, liberdade é muito importante e não tem nada que vai pagar, que pague pela sua liberdade. E o Bitcoin, ele tem isso, se acontecer alguma coisa no seu país, se acontecer alguma coisa com você, é o único ativo que vai te ajudar a começar uma vida do zero, você pode pegar sua família, pegar sua mochila, ir para um outro lugar e começar sua vida do zero. Existem países hoje que você consegue, via caixa eletrônica, sacar seus Bitcoins na hora que você quiser. Por exemplo, se você vai em Nova Iorque hoje, você tem várias caixas eletrônicas lá que você consegue sacar seu Bitcoin na hora que você quiser. Então, é uma moeda global, grandes players estão se posicionando. Quando eu comecei ali, 2016, 2017, era uma aposta, será que os players iam se posicionar? Será que as pessoas iam aceitar Bitcoin em grande quantidade? Será que atletas, empresas iam aceitar? Será que poderia ser usado como reserva de valor? E hoje, isso já é uma realidade. A gente postou um artigo na Universidade do Bitcoin, realizamos um artigo na Universidade do Bitcoin, que a gente fala da pesquisa, da Grayscale, onde ele fala que é aumento substancial do Bitcoin neste ano. Muitas pessoas comprando Bitcoin, ninguém está pensando em comprar Bitcoin agora para vender. As pessoas estão comprando para acumular. Então, isso é uma informação importante. Por quê? Porque se você estudar, claro, quem está mais tempo no mercado, entender como foi os outros hypes, os outros bullruns do mercado, teve uma certa diferença do que está acontecendo agora. Antes, você tinha muita pessoa física, muita pirâmide, muito esquema ponte, muita gente só querendo comprar para fazer dinheiro e pronto. Hoje não. Hoje você já vê muitas pessoas entrando para o mercado pensando em guardar Bitcoin, usar Bitcoin como hedge, como reserva de valor, como uma proteção. Tá bom? Então, isso é de extrema importância, vocês terem consciência. O jogo está mudando. Tá? O jogo está mudando. O Túlio dizendo, soltando o artigo 5 da Constituição. Eu já fui concurseiro, né? Uma época eu estudava bastante sobre a Constituição Federal e direito administrativo também. Então, vamos lá. Professor, você acha que o Bitcoin vai a 80K até 2025? Eu acredito que até 2025 o Bitcoin chegue aí próximo dos 400 mil. 400 mil reais. Tá bom? Não, perdão. 400 mil dólares. 400 mil dólares. Estou falando errado.